Fala com a gente, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós estamos aqui mais uma vez com a Stephanie, terceira parte de Natiza. Sim, ela é a pessoa por detrás das câmeras, que também é tão parte do Natiza quanto a gente. Exatamente, a gente vai jogar mais um jogo, a gente já jogou um jogo com ela, a gente vai deixar aqui pra vocês. Sim. E a gente vai gravar mais um, que é o Guess the Mixed K-Pop Songs. Conhecido como A Hora de Falhar Miseradamente. É, eu acho que deve ser mais de uma música junta, né? É, eu já joguei esse jogo e são três músicas. São três músicas, são três músicas. É difícil. Muito. Então bora. Vambora, a gente pegou um aqui, três dias atrás. Que acabou de entrar, ou seja, deve ter muita música nova. Ou seja, partiu. Então bora, partiu. Tô nervosa. Eu fico nervosa nesse jogo. Então é o esquema, são três músicas, eu achava que era só duas. Se fosse duas, você faz mais. Será que vai ser duas? Não, acho que são três. Ai, Tati. Você sabe o nome do grupo e da música, não? Não, é. Não, é. É porque a gente nunca conta essas coisas. É, a gente não tá também jogando pra... Se Gorilla é uma. Tem, é, Treasure do Ateez, parece que tem Tempo do Exo. Sim. Tem Tempo do Ateez, Treasure do Ateez. Isso. Eu não vi o outro. Eu não vi o outro. Uau! Gol! Meus meninos. Falhamos, falhamos. Falhamos. Mas a gente cortou um ponto. Eles adoram ficar casacando. Everybody do Chinese. É o Wolf, eu acho. Acho. Não tenho certeza. Acho que eu ouvi o Wolf. Eu acho que eu ouvi o Wolf. Eu acho que eu ouvi o Wolf. Nossa, Richie. Não. Ei. Tem uma que eu sei, mas eu não lembro o nome nem quem canta. Gente, que bagunça. Gente, que bagunça. Parou até de barulho. Não tem tipo... Porra nenhuma. Nossa. Nossa, nunca, gente. Essa. Eu lembrava dessa. Nossa. Nossa, eu não ouvi nenhuma dessas três. Também não ouvi nenhuma delas. Hot Summer? Twilight. É. É. Come see me. Do... Nossa. Eu não ouvi nenhuma delas. Gente. Jamais eu ouvi essa. Jamais. Tipo choices. Eu não ouvi, porque eu sei muitoess. Isso tá escrito. Tem uma... Não tem condição que eu ouvi que eu sei. Mas eu não ouvi мне comigo. Isso tá, o que não tem condição que eu ouvi que eu sei mais amante disso. é bom do carro já sei para não ficar tão farofado, para não ficar tão farofado, a pessoa não não fala é atrapalhar outra pessoa vamos negociar aqui você pode você vai metalizando as que você sabe não é doença você fala agora eu acho que tem um ex-fai de novo meus meninos eu imaginei que fosse a luna é uma outra música que eu não consegui achar o nome não é essa que eu consegui ouvir eu não consegui ouvir rã eu só ouvi rã eu ouvi Shine Forever eu ouvi Shine Forever do Monsta Elix mas eu não sei se tem eu acho que não tem ai eu comecei a ouvir tem Shine Forever cara quem inventou essa poste juntos? né? eu só ouvi As You Wish do Cosmic Girls pense que é um fracasso é é é difícil muito difícil eu só consegui ouvir a da Dreamcatcher eu ouvi Priest em Dreamcatcher You Light é eu ouvi Priest em Dreamcatcher só eu não sei se tem um fracasso ah não, fácil eu ouvi Mamma Mia eu ouvi Cara do Mamma Mia do Cara e eu ouvi Heart Shaker catch me catch me catch me e eu ouvi Mamma Mia do Cara é aham aham é porque eu demoro pra pegar postes agora depois que eu pego acabou acabou a minha mente só tá mais e mais confusa acabou acabou agora eu consegui não tem tiro no fundo não, não, pera não, não pera só vi Heroine da Sandy é só que eu vi no não tem que ver só Heroine não tem que ver ah ah gente que inventou esse jogo eu não lembro eu não lembro tem Exo tem Exo só vi Exo Obsession é só vi Exo eu não conheço essa então só ó o Genkai aí pra nós é aham aham só vi Ben só vi Ben ahhh 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 as caracas todas arrasadas é caracas arrasadas ai eu ouvi um BTS mas eu posso enganar que depois eu confundo os que que tem ahhh ai 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 tem BTS não tem BTS é não é eu acho que esse vídeo é ahhh ai ó ahhh 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 só essa ahhh 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 um ih que Isso. Agora. Tem Fire. E outra que eu esqueci o nome dela agora, mas eu conheço ela. Essa. Eu não conheço essa. Eu não conheço essa. Eu também adoro aquela. Mas eu ouvi ela. Eu conheço essa. Eu também adoro aquela. Isso pra mim não tá de barulho. Isso pra mim não tá de barulho. Fracassei. Provavelmente era dela. Essa eu realmente não conheço nenhuma dessas músicas. É. Também não conheço nenhuma. Aham. Uhum. Uhum. Tô fracassando com ele. Também. Só Sugar Free. Não. Mano, eu amo essa música. Não tanto. Não é? É. Fracassamos. Nenhum momento a gente conseguiu acertar as três músicas. Nenhum. Mas eu acho que eu fui a única pessoa que acertou duas rodadas diretas. Duas músicas. Então eu acho que por isso. Vai, Elia. Vai, Elia. Fica quieta, Natalha. Eu acho que por isso. Tecnicamente. Eu ganho. Tecnicamente. A gente tá vendo ali, ó. Vai pra lá. É a puta que pariu. Exato. Olha. Isso. Obrigada. Então é isso, gente. Comenta aqui embaixo quantas você acertou. Se teve alguma rodada que você acertou todas as músicas. E antes de jogar, tenta jogar porque é difícil. É difícil demais, gente. Cara, eu não tô conseguindo porque é difícil. Mas não é mentira? Mas não é mentira. Mas eu estou mentindo? Então é isso, gente. Um beijo. Um beijo. Se inscreve no canal. Dá like nesse vídeo. É isso, Anil. Eu estou mentindo? Tá. Óbvio que... Eu não sou a pessoa que mais ganha. Vai tomar uma coisa fracassada.